Fala galera do Integral TV, estamos aqui para mais um vídeo, hoje o monstro, Thiago Lins, vamos nessa, vamos aqui na nossa caverna Darkness, mostrar um treino de perna hoje então, estou, 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 estou esperando o que vai acontecer em 30 minutos, é um novo vídeo, então, a gente precisava ver alguém para fechar a série de 30 minutos e o treino de perna, você foi sorteado, por que eu não estou entendendo, por que eu fui sorteado? Cara, eu fiz o sorteio hoje a tarde, você foi sorteado, então você vai ter a honra de fechar a série, vamos ver o que vai acontecer, vamos lá O que o Thiago está fazendo aqui? Ele está fazendo um trabalho de aquecimento e mobilidade, então ele está entrando na amplitude que ele vai usar durante o trem Ele poderia muito bem durante o treino, chegar e ficar aqui, o que ele está fazendo durante o movimento dele no treino, ele vai visitar essa amplitude e retornar, então ele está já entrando bem novo no que ele vai precisar, no agacho que ele vai fazer Vou mostrar um pouquinho de mobilidade aqui no tornozelo, o Thiagão, o que acontece, ele poderia fazer o que? Ele poderia chegar e ficar, mas na hora que ele for agachar, ele vai visitar essa amplitude e retornar Então a gente vai fazer um movimento bem específico, deixa o qualquer bife no chão, isso, e ele já vai preparando as articulações dele para o movimento Faz 10 para um lado, 10 para o outro A gente está fazendo isso daqui, e tanto esse movimento aqui, quanto o movimento que o Pacho fez em ficar agachado na posição de sapo, eu tenho certeza que a maioria do pessoal que está assistindo e que treina, não tem essa mobilidade Pode tentar fazer aí, isso daí é uma mobilidade que você tem que ter assim, tipo, normal, para você que treina a perna, porque a mobilidade conta muito Minha parte do pessoal não treina isso, né? Então, a gente vai precisar fazer uma boa amplitude, uma grande amplitude, trabalhar um grande volume muscular Se ele não tiver essa amplitude, o agachamento dele vai ficar limitado, ele vai forçar alguns pontos da articulação dele por causa dessa falta de mobilidade Então aqui a gente já está preparando ele para o treino Isso aqui, calcanhar firme no chão, onde está Se você, muitos de vocês, acredito que não vão conseguir essa mobilidade, isso aqui vai ficar travado E na hora de agachar, alguma articulação vai ficar comprometida e vai ter que acabar forçando um pouco mais Se não tiver essa mobilidade, volta tudo de novo para trás, trabalha a mobilidade Depois continua o centro de perna Faz o momento do agachamento, chega lá, usa o teu cotovelo para colocar um pouco mais de adução ali, trabalhar um pouco mais os adutores E daí joga para um lado, joga para o outro, faz umas vezes para cada lado, solta bem o quadril O pessoal está vendo aqui, mas o cara tem quase 140kg, eu tenho 130kg Aí vocês falam assim, poxa, é fácil, não é fácil, faz você aí Aí você imagina, o nosso peso, tendo essa mobilidade, essa flexibilidade, o tanto de treinamento que teve para isso Conseguir essa amplitude aqui, mantendo essa estrutura preservada, conseguir se equilibrar aqui É, tem que estar com a mobilidade em dia Garanto, se vocês forem testar, muita gente vai acabar caindo para trás ou desequilibrando Então aqui tipo, o Thiagão está, 130kg aí com a mobilidade em dia Então, já articulações mais lubrificadas, mais preparado para o treino Começar na cadeira extensora, fazer progressão de caixa Chegar na falha, drop, rest pause, depois agacho, lag e passada 30 minutos? Será que dá tempo? Vamos cronometrar esse negócio aqui 30 minutinhos para a gente matar um monstro Vamos subindo aos poucos Parece que a gente ficou um cabelo 30 minutos contando só os tempos que a gente disser, né? Não, 30 minutos subindo Só não tem um monstro Só estou enxergando essas maniadas aqui no final Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Forte monstro Boa Forte Vamos lá, vem comigo, vem comigo, vamos lá Vamos lá Quatro movimentos bem lá em cima Vem comigo, vai Segura Um Forte Forte Última série aqui do primeiro exercício Vamos buscar a falha total do monstro Vamos lá, monstro Chuta fora Bora Negativa lenta Nossa, atenção Bora Lá no alto Chuta Boa, monstro Vai Acelera Boa Vamos Forte Sobre Bora Vai Isso Vamos lá Bora Dá mais, dá mais Vamos Excelente Lá em cima comigo, vem comigo, vem Isso Três Negativa Dois Negativa Segura Bora A última, a última, a última Vamos Vem Tira Vai Segura Segura Em cima Segura Boa Lá em cima Boa Lá em cima Lá em cima, vem Mais um Lá Fica Dez segundos Segura Nove Dois Não deixe Sete Seis Cinco Segura Quatro Três Dois Um Quer um lag que vira hack? É, cara Isso daí é pra otimizar espaço, né? Dá pra gente Baixa a plataforma aqui E o próprio baixo vira imposto Legal Cara, que top, irmão Você não vai usar Eu achei que não tinha hack Então, mano, a gente vai fazer o hack O hackzinho, o lag O hack, a gente vai poder fazer umas coisas bacanas aí Vamos mudar Vai ter lag, hack e passado Mano, é só 30 minutos, não tem como Fica boa, Ressusse Olha a carga leve pra você Galera, o quadríceps dele tá fritando Mais glúteo, posterior de glúteo, ainda não tá aquecido Então, a gente vai fazer umas séries mais leves Até deixar essa musculatura também bem aquecida Vai ter mais cinco movimentos, hein? Bora Vem lá Bora Forte, a senhora bem estuda Quatro Controle Explore Duas, monstro Duas Forte E mais um Quero buscar uma carga pra que eu sinta aqui em 10 Porque a condição ficou difícil Deixi Forte, desculpa Controle na descerda Forte, desculpa Forte, desculpa Boa Controle na descerda Forte Excelente Vamos vai, controle controle agora, dá mais, dá mais vamos 3, 10, 3, 10, vai 1, negativa lenta 2, bora mile é o fácil sem louco falando que está fácil olha, antes fica descanso aqui viu, não está ficando 30 segundos ceux não se preocupem com isso, deixa comigo vamos lá, tocou bem quadril Vai, controle na negativa, forte essa subida, isso, forte, já retorna, já retorna, boa monstro, boa, vamos lá, controle, vem, controle, vem, boa, foi, bora monstro, forte essa, vai, negativa, já vem, já vem, boa, pega, vamos, controle, dois, mais um, acabou, ficou legal, rest, pause, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vamos lá, monstrão, bora, Bora, excelente, vamos, já desce, já desce, vamos, bora, isso, já desce, bora moço, 3, desce, 3, desce, 1, 2, mais um, aí, 10, 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vamos lá, bora, controle na descida, espalha, isso, esquece, quando meninais, sobredito, correntes no peito, negativa, excelente, vamo, bora, bora, boa, já vem, bom monstro, já vem, vamo, bora, bora, vai, 5, 3, 10, 1, 2, e bora, Bora... Mais sete... Dos... Oito... Sete... Seis... Cinco... Quatro... Três... Dois... Bora! Vai... Lento, bem lento,plexo! Bem móendo, bem moendo, bem moendo, bem moendo, pux... Isso, bem lento, fritando! Aproveita o negativo! Isso, boa, já vem monstro, já vem, vamos, lento, 4, já vem, lento, lento, 4, já desce, lento, 4, 4, 4 monstro, vamos, você consegue, vamos, 4, lento, não acelera, não acelera, a última, a última, a última, a última, boa, boa, finalizado nossa segunda série, nosso segundo exercício. O que a gente colocou? Resto e pausa, então a ideia é o primeiro exercício de extensor inarticular, fritar quadríceps, a gente continuou aquecendo aqui para aquecer glúteos posterior de coxa, a hora que eu cheguei em uma carga boa para ele, que eu senti que em 10, 12 ficou difícil, 4, 5 séries com 10 segundos de intervalo, finalizado na segunda, agora a gente já está aqui para o rack. Mostrando o seguinte, a gente colocou, vamos colocar uma abertura aqui, dos pés mais ou menos na largura do teu quadril, e a gente vai colocar a mudança de velocidade, tá? Então, a gente vai fazer a cada 3 movimentos rápidos, um super lento, tá bom? E vamos nessa, que é a foda. Mas nem tu não pode, porque tu já ia ter 30 minutos. Não, não é, dá tempo. 3 rápidos, bora. Agora vem lá, vem bem lento. Vem bem lento. Sobe lento, muito lento, muito lento. Isso, isso, boa. Isso aí, 3 rápidos, vai. Bora. 1, 2, 3, a lenta, a lenta, vem lento. Desce lento, desce lento, 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 lento. Sobe lento, sobe lento, sobe lento, isso. Excelente, 3 rápidos, vai. Pode se quadrir, vamos, bora. 1, vamos, 2, a lenta, desce lento, a descida é lenta também. Segura, 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 segura. Sobe muito lento, muito lento. Isso, 3 rápidos, vamos. Bora, vamos, 3 rápidos, vai que você consegue. Bora. 2, a última lenta. Bora, a última lenta. Vai, lento, descida lenta. Sobe muito lento, não acelera, não acelera, vai. As 3 rápidas pra acabar. Vai, esproca. 1, 2, mais uma. Por isso que eu amo o meu trabalho. Um abraço aí. Eu vou te chamar você. Um abraço aí pro meu amigo Leandro Rodrigues, que falou que nunca pode faltar essa frase no treino. Bora, mostra, vamos lá. No dia da caça, eu tô do caçador. Tô só anotando, só viu. Vamos, vai. 3 rápidos, vai. Bora. Vem lento, vem lento, lento, lento. Pausa, vai muito lento, muito lento, muito lento. Isso, ó. Fibra por fibra, descuindo o túmulo. Bora, 3 rápidos, vamos. Bora. Agora lento, vai. Lento. Segura. Senta a perna com o treino. E sobe muito lento, muito lento. Excelente. 3 rápidos, vamos. Bora. 2. Tá lento, bem lento. Lento. Segura. Segura. Sobe lento. Sobe lento. Vai. 3 rápidos, 3 rápidos. Vamos. Bora. 2. A última lenta. Vem. Bora. Você, vem comigo. Vamos, você consegue. Lento. Lento. Paulo, vai lento. Vai. As 3 rápidas pra fechar. As 3 rápidas pra fechar. Bora. Bora. 2. Vai. Respira. Ó. Essa é a última série que você fizer. É, acabou tudo. 1 lento e 3 rápidas. Vem comigo. Vamos. Vamos. Vem, você consegue. Vamos. Você consegue. Lento. 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 Sobe lento. Sobe lento. As 3 rápidas e acabou. Vai. Explode agora. Estou com você. Vai. 3 rápidas. 1. E a última. Vamos. Vamos. Fechou o nosso terceiro exercício. É louco. Mostrão. Eu vou. Uma série de passadas, né? E aí fechou. Isso. Mostrão. Pra finalizar o treino. Em homenagem ao Rony Collin. Uma passada aqui na rua. Só faltou o hammer amarelo. Mostrão. Vai até a árvore lá e volta. E aí fechou o treino. Não. 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 Eu sei que as primeiras repetições que a perna é nesse estado, parece que vai dobrar. Tá dura. Mas você vai soltando que ela dobra. Você vai descendo até lá embaixo. Tá. Isso. E a hora que ele vai soltando, a tendência é cada vez de conseguir descer mais. Vai embaixo, amor. Vai embaixo, vai embaixo. Isso. Afunda, afunda. Boa. Força no calcão. Mais um e daí volta. Pega a esquerda na frente. E vamos lá. Vai embaixo. Afunda, você. Afunda. Bora. Bom, tá quase lá. Vamos. Bora. Vai embaixo. Vai. Tô com você. Vai. Isso. Desce. Bora. Vamos. Bora. Tá chegando. Bora. Bora. Tá bom. Tá bom. É isso aí. Finalizado o nosso treino. E menos de 30 minutos aí. Mostra como é que tá. É isso aí, pessoal. Não sei. Não sei dizer. Tá muito foda. Muito bom. Muito bom, pastor. Realmente 30 minutos. Dá pra você fazer um treino muito efetivo. com carga, com intensidade, com técnica e com qualidade. Show. Valeu, monstro. Valeu. Eu agradeço. Isso aí, pessoal. Se a perna do Thiago pegou e se ele tá nesse estado, com certeza dá pra fazer um bom treino aí pra vocês. Galera, a ideia dessa nossa série era principalmente voltar pra você que não tem tempo, que acha que você não pode melhorar com esses grandes resultados por causa do tempo. Então a gente mostrou aí pra vocês em treinos de 30 minutos a gente conseguiu gravar e mostrar aí todos os grupos musculares. Então, falta de tempo e não é desculpa, galera. Obrigado por vocês que acompanharam a nossa série toda. Obrigado pra vocês que estão de olho aí. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu like e fica com a gente. Nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri